Vinte e cinco de dezembro, ai, lai Quando calo anunciou, ai, lai Vinte e cinco de dezembro, ai, lai Quando calo anunciou, ai, lai Que na gruta de Belém, ai, lai Já nasceu o Salvador, ai, lai E na gruta de Belém, ai, lai Nasceu o Salvador, ai, lai Os três reis quando souberam, ai, lai Já seguiram seu destino, ai, lai Os três quando souberam, ai, lai Seguiram seu destino, ai, lai Pra entregar pra Deus, menino, ai, lai Cada um levou presente, ai Pra entregar pra Deus, menino, ai Pra entregar pra Deus, ai Seguiram seu destino, ai, lai Pra entregar pra Deus, ai, lai